Ele está acompanhando a comitiva do ex-presidente Lula, viajando aqui em Pernambuco desde este domingo. Senador, prazer conversar com o senhor aqui no nosso programa, viu? Cristiano, uma alegria poder falar para todos vocês. A satisfação é toda nossa, senador. O presidente Lula chegou no início da tarde deste domingo a Pernambuco. E como foi esse encontro, como tem sido o retorno de Lula ao Estado? O encontro foi muito importante. Nós recebemos lideranças de partidos como o PT, o PSOL, o PCdoB. Tivemos à noite um encontro muito importante com o governador do Estado e toda a direção do PSB aqui de Pernambuco. E as conversas foram extremamente produtivas. Nós falamos sobre a situação atual do país e as saídas para que nós possamos resgatar a cidadania da população brasileira. O senador Humberto, muito se comenta a possibilidade da aliança do PSB com o PT e de que essa vinda do ex-presidente Lula seria para sacramentar esta aliança. É por aí? Foi conversado sobre isso? Na verdade, nós não tratamos de política estadual e também não tratamos de eleição mesmo do ponto de vista nacional. Na verdade, foi um contato para ampliar conversas, ao mesmo tempo reforçar esse movimento de resistência que o presidente Lula está liderando contra o governo Bolsonaro, que tem aprofundado no nosso Brasil a pobreza, o sofrimento, a desigualdade e que precisa do maior número de forças políticas unidas para nós fazermos frente e fazermos essa resistência. Senador, vamos falar agora sobre a CPI. Esta semana promete a cariação, tem um monte de novidades que podem pintar aí na CPI esta semana, não é? Sim, sem dúvida. Esta semana nós vamos trabalhar muito essa questão da empresa precisa, que foi intermediária dessa tentativa de venda de vacinas indianas e que envolveram a questão de uma grande possibilidade de atos de corrupção cometidos por integrantes do governo e por pessoas que frequentemente exercem atividades de tráfico de influência junto ao governo. Obrigado, senador Humberto, que está neste momento na avança, se deslocando com a comitiva do ex-presidente Lula. Então, nós não vamos alongar aqui a entrevista. Muito obrigado pela sua participação. A qualquer momento o Lula vai falar para os jornalistas que estão neste momento acompanhando em um hotel lá na Boa Viagem, na zona sul do Recife. E assim que essa coletiva começar, a gente vai ouvir o que é que ele tem a falar. Mais cedo, o ex-presidente Lula esteve em Moreno, num assentamento Che Guevara do Movimento Sem Teto.